A passarela do Lago do Amor na Avenida Senador Filinto Miller já está liberada novamente. Parte da calçada havia cedido no dia 29 de outubro, 31 dias após a conclusão da obra de revitalização do trecho. Segundo o secretário de infraestrutura, a empresa responsável fez o reparo sem custo extra para a prefeitura. O problema ali foi que a tubulação que atravessa por baixo da pista e que cai em caixa, numa caixa vertedora, ela desconectou e houve um vazamento de água ali com pressão da água e aquilo houve um afundamento do aterro e consequentemente da calçada. A empresa voltou ao local por sua conta sem nenhum tipo de custo ao poder público, refez o serviço. O contrato foi firmado em caráter emergencial depois do temporal do dia 4 de janeiro, em que a força da enxurrada levou a passarela. Orçada em 3 milhões e 800 mil reais, a obra teve início em março e terminou em setembro, 90 dias depois do prazo inicial. Outra obra necessária aqui na região é o desassoreamento do Lago do Amor, que além de ser um ponto turístico da capital, também ajuda a reter a água da chuva. O Ministério Público Federal tem cobrado do Poder Público uma solução para o problema. Nós fomos convidados a participar de uma reunião promovida pelo Ministério Público Federal, a Prefeitura de Campo Grande, representada pela SISEP e pela SEMADUR, a Universidade Federal, ali é uma área da Universidade Federal, o Governo do Estado, representado pelo Imaçu, a Câmara de Vereadores, representada pela Comissão que cuida do meio ambiente da nossa cidade. Ficou ali pactuado que nós vamos buscar uma agenda entre esses entes para que a gente possa resolver a questão financeira, alocar recursos financeiros e aí a gente possa proceder ao desassoreamento do Lago do Amor. Obrigado. Obrigado.